A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos recebido alimento de uma parte da学issão. Polígum dos 8 nações burs�ilistas. Temos os escritos de escolares. Um escritos de escolares. Um escritos de escolares. Um escritos de escolares. Um escritos de escolares, uma escolares antiga. Iniciar da escolares da escolares. Nós queremos o jogo dos que a gente quiser. Nós queremos mais de dahil. Para agora, nós temos que ter ainda. Também os companheiros, nos companheiros. O processo de educação, o processo de educação, eles nos ajudam. Nós pensamos como um alentador, como uma terração. Um bom, um pouco mais de água, um bom, um bom, um bom, um bom para a turismo. A gente tem que ver isso aqui. Muito bem. Muito muito turista. Jair de alcançar um alcanço de um alcanço. Nós chegamos aqui na Lanta Bahia. Para chegarmos aqui na Lanta Bahia. É uma boa coisa. É uma boa coisa. É uma boa coisa. Nós vivemos aqui. e aqui na cidade de aqui, e a gente aqui também nos cumpre aqui, aqui é muito legal, é muito bom, é só que é a grandeza, é que é o daquinha, é muito bom, e a terra terra, é muito bom, é muito legal, é muito bom, é muito bom, a gente aqui é o primeiro lugar, eu saíram, eu estou aqui para ir embora, Se inscreva no canal e ative o canal para ativar. Olha o vídeo ambiental. Se inscreva no canal e vai no canal. Estou aqui. Apera e ver o carro. Apera e ver. Obrigada por assistir. Eu vou pegar os dois. Apera e ver. Ele vai pegar o carro. O carro vai pegar a perna. Apera e ver com o carro. Apera e ver com a perna. Apera e ver com o carro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto